A Câmara de Vereadores de Itajaí abriu espaço no uso da tribuna para a Polícia Militar de Santa Catarina apresentar o trabalho de combate à violência contra a mulher e a rede Catarina de Proteção O Major Matheus Perfol Teixeira explicou que a PM atua em duas frentes no combate à violência doméstica A primeira é o atendimento às ocorrências A segunda, por meio da rede Catarina, atua com fiscalização e visitas às vítimas É muito interessante a gente ter essa parceria, essa ligação com a Casa Legislativa Eles acabam vendo o trabalho que a Polícia Militar desenvolve Hoje especificamente nós estávamos falando da rede Catarina de proteção à violência doméstica Então dessa sensibilização, dessa proteção que nós temos exclusivamente e diretamente com guarnições da rede Catarina Fazendo esse atendimento, essas visitas preventivas às vítimas Que já tem a medida protetiva de urgência judicial Então a Polícia Militar está trabalhando muito fortemente nessa parte Então estamos engajados nisso E é interessante a Casa Legislativa ter esse conhecimento, saber do trabalho da Polícia E saber que a Polícia Militar cada vez mais tem trabalhado de forma preventiva Não somente na parte repressiva Então a parte preventiva realmente ela dá resultados futuros e resultados a longo prazo Então esse é um dos objetivos do comando do batalhão Também conciliar a atividade preventiva com repressiva E a rede Catarina é um dos principais programas institucionais hoje da PMSC E a rede Catarina é um dos objetivos do trabalho da Polícia Militar E a rede Catarina é um dos objetivos do trabalho da Polícia Militar